Olá pessoal, boa tarde, então agora oficialmente iniciando a nossa palestra, são 15 horas e 31 minutos no meu relógio, horário de São Paulo, horário de Brasília, boa tarde a todos vocês que estavam aguardando aí, por início da nossa palestra, eu sou Adriano Campos, sou consultor do Sebrae, já atuo no Sebrae há pouco mais de 10 anos, boa tarde aí, Maria, Helena, Luiz, a todos que estão aí acompanhando, antes de mais nada, para mim é uma extrema satisfação poder fazer parte do congresso online de turismo, eu que sou turismólogo, sou formado em turismo já há alguns anos, tenho especialização na área de marketing e também na área de psicologia da comunicação, atuo aqui no Sebrae há 11 anos, em vários projetos, e já tive a oportunidade de trabalhar com turismo antes de iniciar minhas atividades aqui no Sebrae e também dentro do próprio Sebrae, com alguns projetos, né? O pessoal está dizendo que minha voz está um pouco baixo, vou tentar aproximar aqui, será que melhorou agora? Está baixo, bem baixo? Deixa eu aumentar aqui o meu microfone, vamos ver, ó. Será que melhorou um pouquinho? O som está bom, em vista das outras, legal, melhorou, tá bom, então está joia, valeu. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback em relação ao áudio. Então, bom, a gente tem 30 minutos de apresentação, vou fazer uma exposição de alguns dados relacionados ao mercado do turismo, ao segmento, vou também trazer algumas informações em relação à cadeia do turismo como um todo, né? Vocês bem sabem que a gente não consegue trabalhar sozinho no turismo, né? A gente tem muita conexão entre empresas, governo, ambientes e por aí vai. E eu vou, no final, trazer algumas informações que eu julgo que são adequadas aí em relação ao novo perfil do consumidor do turismo, né? É um consumidor que está mudando muito rapidamente, especialmente nos últimos 15 anos, com o advento da internet, com a globalização e com a utilização cada vez mais frequente de equipamentos de telefonia, de computação, né? Então, a gente percebe que o consumidor do turismo, ele está mudando bastante o seu comportamento e é isso que eu gostaria de discutir. O que eu vou apresentar, boa parte do que eu vou apresentar aqui foi fruto de um estudo que eu fiz parte aqui dentro do SEBRAE já há algum tempo, num projeto de turismo, num dos polos turísticos do estado de São Paulo, que é a região da Serra da Cantareira, não, isso é onde eu frequento, né? Da Serra da Mantiqueira, ali na região de Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Vento do Sapucaí, Piquete, Taubaté e por aí vai, né? Então, alguns dos dados eu tentei trazer o máximo possível para a realidade de outras regiões, né? Então, tanto litoral, interior, capital e outras regiões do Brasil também. Legal? Então, olha, eu estou programado para bater um papo com vocês até as 16 horas. Nesse meio tempo vocês podem e devem mandar perguntas, comentários, pode comentar alguma situação que vocês já vivenciaram. Então, no final a gente vai ter uns 15 minutinhos ali para bater um papo. Eu vou tentar ler todas as perguntas e tentar respondê-las, tá joia? Conto com a participação de vocês, tá? Bom, então só antes, rapidamente falar o que o SEBRAE pode fazer pelo seu negócio. Acho que já tem muita gente que já está acompanhando desde ontem ou desde o início da manhã, né? O SEBRAE é uma entidade voltada para o estímulo do empreendedorismo no Brasil, então, especialmente voltada para micro e pequenas empresas, considerando também os microempreendedores individuais. Quem não conhece muito bem o SEBRAE ainda, façam-se um grande favor, acessem o site sebraesp.com.br ou 0800 570 0800 e tenham acesso a diversos dos serviços que o SEBRAE tem, tá? Então, alguns deles são esses daqui, né? Então, a gente tem programas, setoriais, consultorias. Eu já fiz parte de uma equipe de consultoria à distância, gratuitas, tem uma hora para bater papo com um consultor especialista, mas também tem diversas outras soluções em formatos de cursos, cursos de educação à distância, né? EAD.sebraesp.com.br, palestras. Então, tem uma infinidade de coisas interessantes aí para vocês, tá? Bom, vamos falar, então, alguns dados para a gente abrir aqui o nosso bate-papo para dar uma aquecida, alguns dados sobre o mercado de turismo no mundo, né? Então, a gente percebe que o mercado mundial, o turismo representa algo em torno de 10% do PIB mundial, quase que 9% dos empregos totais diretos, né? Tem empregos que são indiretos. E também uma alta taxa de crescimento projetada para os próximos anos na casa de 4%, né? Que segmento que a gente vê hoje em dia que tem uma taxa de crescimento projetada tão alta, né? Não são muitos. E no mundo, o turismo de lazer aí representa a maior parte das viagens, né? Então, tudo isso para dizer que ele é um setor econômico importante e bastante atrativo para todos nós, né? Talvez você possa estar pensando, puxa, mas eu estou aqui numa cidade do interior de São Paulo, eu estou no interior do Brasil, uma cidade pequena, pouco desenvolvida ainda. Bom, mas estamos todos no mesmo barco, né? Outro ponto que aparece aqui, em uma outra pesquisa que eu peguei, da Euromonitor International, falando sobre a duração das viagens de lazer, né? Em alguns países ao longo do mundo, né? Não considerando o Brasil. E a maior parte das viagens de lazer, elas são viagens curtas, de até 3 dias. Então, é a família ou a pessoa que aproveita o final de semana, o feriado, ou uma folguinha no trabalho, ou uma folguinha lá na faculdade. Então, muitas vezes a gente sempre pensa, puxa, né? Turismo é férias, né? Quando eu saio 20 dias de férias, 30 dias de férias, também é. Mas o turismo, ele está acontecendo o tempo inteiro no Brasil, em todos os momentos, né? Por exemplo, depois de amanhã... não, na sexta-feira agora, né? A gente tem um feriadinho aí, então tem muita gente que vai turistar. O que significa, né? Então, resumindo, que as viagens curtas, elas representam aí uma parcela bastante interessante do mercado de turismo. E este número, ele também é bastante semelhante no Brasil. Então, a maior parte dos brasileiros também faz viagens curtas. Bom, vamos falar, falamos do mundo, dados mundiais, vamos falar do Brasil. Então, no Brasil não é muito diferente, não, né? Então, quase 10% do nosso PIB está relacionado ao segmento do turismo. Quase 9% ali dos empregos totais, diretos, também está relacionado a esse segmento. E aqui, o turismo de lazer é um pouco mais forte, né? Eu até estranhei quando fui atualizar esse número, porque eu imaginei que, talvez por eu morar e viver e ter nascido na cidade de São Paulo, né? Imaginei que turismo de negócio seria bastante forte, né? Mas pelo que está aparecendo no Brasil como um todo, turismo de lazer representa quase que 100% aí. E também é um setor econômico importante e extremamente atrativo para todos, né? Esses dados são dados do Conselho Mundial de Turismo. O mercado brasileiro de lazer também está em crescimento. Então, a gente viveu uma época de vacas gordas na década de 2000. Infelizmente, agora a gente estava vivendo uma época de vacas um pouquinho mais enxutas, não tão gordinhas assim. Mas ainda assim, as previsões, especialmente para daqui 5 anos, elas são boas. Uma previsão aí de uma taxa de crescimento de 4,5%, mais ou menos, por cento. E daí eu te pergunto, né? Que segmento no Brasil que está crescendo assim, né? Então, legal. Outro ponto que favoreceu bastante a imagem do Brasil foram os dois grandes eventos que a gente sediou, embora contraditórios, embora uma série de situações aí para a gente questionar, mas tanto a Copa do Mundo de futebol, 2014, quanto as Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2016, eles alavancaram um pouco da sensação de que, poxa, podemos ir para o Brasil, podemos viajar mais pelo nosso país, é um país que merece a nossa atenção. Então, a gente tem uma expectativa de crescimento de 6% dos turistas estrangeiros para este ano. Ok? Bom, agora vamos falar sobre o nosso turismo doméstico, né? Então, de onde é que vêm os nossos turistas? A maior parte deles, mais da metade do turismo do Brasil, ele vem da própria região sudeste. Então, a origem do nosso turista está aqui em São Paulo, no Rio, em Minas e em Espírito Santo. E é para onde é que eles vão, né? Também continuam indo para a região sudeste em si. O que eu posso dizer que concorda ali, né? Que acompanha aquele dado de que a boa parte das viagens, elas são curtas, de até 3 dias. Por quê? Porque as viagens também não são para destinos muito longos. A não ser quando você pega lá uma férias, né? Um período grande, você está com uma grana um pouco maior no bolso. Enfim, então, a gente consegue saber que a maior parte dos turistas, eles saem da região sudeste e vão para a região sudeste. Especialmente para quem está no estado de São Paulo, o estado mais populoso e talvez o mais rico aí da federação. E quem viaja para o sudeste, né? Somos nós mesmos. Então, dá para ver ali que, puxa, quase 90% de todos nós conhecemos os nossos estados aqui, especialmente São Paulo. Legal. Então, falamos sobre alguns dados estatísticos. Agora, olha só como é fácil trabalhar com turismo, né? Nesse quadro que eu estou apresentando aí, eu coloquei alguns dos segmentos que fazem parte do turismo, né? Porque quando a gente viaja, a gente sempre acha, ah, legal, né? O turismo é o hotel, é o ônibus, o avião, é o atrativo, é a praia, né? É um parque de diversões e a gente, ah, é o restaurante também. A gente acha que, né? Muitas vezes o turista, ele não tem noção de o quão complexo é. Mas nós que trabalhamos com turismo, a gente sabe que uma coisa não funciona sem a outra. Então, esse destino aqui, esse destino, essa figura, ela mostra dentro de cada um dos momentos ou papéis do turismo o quão grande é, complexo, e a influência que cada um desses tem, né? Então, tem associação empresarial, tem o pessoal que faz as reservas, tem mídia especializada, serviços de transporte, tanto da origem para o destino, quanto transporte no local, hospedagem, enfim. Não vou me entrar muito no detalhe aqui, senão a gente não consegue sair dessa tela, mas só para a gente ver como as coisas, elas têm que ser encadeadas. E você mesmo que você faça, pô, Adriano, mas eu sou dono de um hostel, né? Como é que eu vou me relacionar com tudo isso? Ah, eu sou dono de um café, eu tenho lá o meu jipe que eu faço transporte aqui na serra, na região, enfim. Seja lá o que você faz, é bom você considerar que você não está sozinho nessa confusão não, né? Bom, vamos falar então sobre o que a gente estava mais esperando, que é o comportamento do novo consumidor do turismo, né? Então, bom, a primeira característica que eu saliento aqui, eu vou salientar três principais, mas a primeira delas é que o novo consumidor do turismo, ele é uma pessoa extremamente atarefada. Muitas vezes, a maior parte das vezes, ele mora em grandes centros urbanos, ele tem lá o seu trabalho, o seu emprego, com pouco tempo disponível para o lazer, ele tem uma rotina um tanto quanto estasiante aí, né? Cansativa, de muito tempo de gasto no transporte urbano, no trabalho na empresa, hora extra, faculdade, depois tem que cuidar do filho, da casa, do casamento, de outros compromissos, né? Então, por conta disso, a gente percebe que há uma tendência das viagens serem cada vez mais curtas. Então, diferente daquela coisa do passado, que viajar de férias, de turismo, se for de lazer, né? Vai ser só nas minhas férias. Não, muito pelo contrário. Hoje em dia, a gente vê que, inclusive, as empresas estão dando vários dias picadinhos ao longo do ano, que é para não ficar muito tempo sem o funcionário, e, ao mesmo tempo, o funcionário também não fica muito cansadão, esperando só o ano que vem chegar para ter as férias. Então, enfim, a primeira tendência é as viagens, elas são cada vez mais curtas. E aí, a gente fala um pouco sobre o perfil do turista, né? Quanto tempo eles ficam em 2010? Novamente, ali, a maior parte das pessoas fica até três dias. E, além de ficar três dias, as pessoas, elas estão ficando cada vez mais... Elas estão viajando para destinos cada vez mais próximos dos seus centros urbanos. Então, por exemplo, imagine aí, onde é que você está localizado? Você está perto de São Paulo? De Campinas? De Santos? De Ribeirão Preto? Do Rio de Janeiro? Enfim, onde é que você está localizado? Onde é que você presta o seu serviço? Você vai ser favorecido ou não por conta disso. Considere isso como algo para você colocar na sua estratégia e saber quem é o seu público-alvo. Legal? Ah, outra coisa, né? Só voltando aqui. O que acontece com esta crise econômica que nós estamos vivenciando? A tendência também é, obviamente, as famílias economizarem... As famílias e as empresas, né? Economizarem com seus orçamentos para o turismo. Então, falando do lazer, que é a maior parte dos nossos clientes, imagina só, puxa, alguém que antes faria uma viagem de cinco dias e, ah, vou lá para o Nordeste, ou vou tomar um avião, vou fazer uma viagem um pouco mais longa, um pouco mais cara, essas pessoas, elas simplesmente não pararam de viajar. Elas começaram a tomar outro tipo de transporte, transporte um pouco mais em conta, como, por exemplo, o carro. Você pode colocar cinco pessoas dentro de um carro, no avião você tem que pagar cinco passagens diferentes e vamos viajar um pouco mais próximo de onde a gente está. Então, há alguns meses eu fui fazer uma viagem, fui para a Ilha Bela, aqui no interior, no litoral de São Paulo, e aí qual foi a minha surpresa ao conversar com alguns empresários lá e perguntar, poxa, como é que... Eu perguntei para o motorista de um jipe que estava fazendo um passeio com a gente para algumas praias. Eu falei, poxa, como é que está aqui, né, com essa crise, o pessoal está economizando, né, não está querendo gastar tanto, imagino que vocês devem estar sofrendo também. E ele me falou que não, muito pelo contrário, né, ele estava recebendo cada vez mais pessoas, mais turistas, porque muita gente estava deixando de viajar para outros estados, de tomar um avião, de ficar em hotéis mais caros, para viajar para um destino igualmente interessante, que é a Ilha Bela, bonito, atraente, gostoso, e que gastaria um pouquinho menos, né. Então, o turista está migrando de destinos, de segmentos, e possivelmente está ficando cada vez mais próximo da sua origem. Essa é a primeira tendência. A segunda é que, bom, essa aqui não é novidade, né, não precisa ser o consumidor do turismo, pode ser qualquer tipo de consumidor, cada vez mais seletivo, cada vez mais necessitando de informação prévia para tomar uma decisão de uma compra, especialmente para nós que trabalhamos com turismo. Imagina só, o cara já está com a grana mais curta, ele está com acesso à informação muito fácil. Hoje em dia você pega o seu celular, telefone, televisão, internet, computador, é muito fácil achar informação sobre tudo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, essa é a segunda tendência, né. Olha lá, busca, principais pontos de informação de busca, né, para o turista, está voltado para a internet, né, a internet, e aí nos seus mais diversos veículos, né, tanto o seu smartphone, computador, tablets, equipamentos de atendimento individual, individual ou à distância, né, como tótens, enfim, de autoatendimento. Mas, olha só que interessante, ainda assim hoje a gente não deixa de consultar os nossos amigos conhecidos e até desconhecidos, né. Tudo bem que hoje em dia a gente consulta muito pelas redes sociais, pelo TripAdvisor, pelo WhatsApp mesmo, pelos blogs especializados, mas as pessoas, elas confiam na internet e confiam mais ainda nas pessoas. O que quer dizer que, se você está atendendo um cliente e você não está se relacionando com esse cara, você está perdendo a chance dele falar de você para um conhecido, ou para um amigo, ou para um familiar, ou para um vizinho, para quem quer que seja. E a gente sabe que turismo é confiança, é relação de confiança, né. Quando a gente vai viajar, a gente sempre pergunta, pô, você já foi para lá, é legal, o que tem para fazer? Ah, é seguro, não é? Que pousada que você ficou? Que restaurante que você foi? Então, pessoal, não dá mais para escapar. Eu sei que muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu não conheço muito de internet, de redes sociais, eu não gosto de usar aqui os aplicativos. Olha, eu sei que a gente não tem que fazer tudo o que a gente gosta na vida, mas o turista, ele está na internet. E ele está pesquisando cada vez mais, mais cedo, antes, durante e depois de viajar. Bom, não que a gente tenha que esquecer os demais meios de informação ali, né. Mas, lembrar que a partir de agora, né, por um lado muito positivo, a comunicação com o turista, ele depende muito mais de nós do que de grandes veículos de comunicação, de grandes personalidades. Bom, então, e o terceiro ponto aí do consumidor, do novo consumidor do turismo, é que ele busca uma experiência completa. Quando a pessoa vai viajar, ela já está meio sem grana, ela já espera o ano inteiro, ela já tem poucos dias para viajar. O que ela quer, ela quer experimentar tudo de uma vez só, e tudo da forma mais intensa possível. Como? Como é que nós, empresários, como é que nós que trabalhamos com turismo, a gente pode tentar trabalhar esse terceiro ponto aí, que é ter uma experiência completa, né. Então, é tentar oferecer a autenticidade, a experiência mais autêntica possível, né. Como, por exemplo, a conexão com o local. Que tal se você não pode oferecer para o seu cliente experiências que são realmente autênticas, né, que são verdadeiras, experiências diferentes que façam ele sair do cotidiano dele, né. Lembre que ele está pesquisando muito mais tempo antes. Então, ofereça isso através da sua página na internet. Ofereça isso através de um conteúdo bem escrito, de um vídeo que você gravou, de uma entrevista que você fez com alguma personalidade do seu destino, com parceiros locais. Poxa, como é que você pode fazer isso? Será que o forte do seu destino é a gastronomia? Será que o forte do seu destino é o esporte, a natureza? Enfim, oferece um pouco disso antes, porque antes ele também quer viajar antes de chegar no destino. O segundo ponto é, as pessoas estão cada vez mais colecionando as suas experiências, ao invés de consumir coisas, né. Aí eu coloquei aqui como medalha, que é uma maneira delas se presentearem, digamos assim, com experiências diferentes. Então, legal, quando a gente vai viajar, a gente quer comprar o presentinho, quer comprar o souvenir, quer fazer aquelas coisas tradicionais. Mas, lógico, todos nós gostamos disso. Mas está valendo muito mais a pena, e é muito mais lucrativo para todos nós, oferecer essas experiências, ao invés de simplesmente vender coisas, né. Então, puxa vida, né. Será que você não pode, de novo, oferecer uma experiência? Será que não dá para convidar o seu cliente para um tour gastronômico, que ele bota a mão na massa? Será que ele não pode, ele, fazer parte de algum acontecimento ali? Então, esse é um segundo ponto. Um terceiro é que todas as atividades contribuem para uma experiência coesa no destino, né. Então, não dá para você imaginar que a pessoa que vai para um destino de, um destino mais rústico, assim, talvez uma experiência mais de aventura, que essa pessoa, ela não vai valorizar tanto experiências muito sofisticadas, a não ser que seja um caso muito específico, porque o que ela foi buscar foi aquela rusticidade, aquela vida simples, aquela coisa meio aventureira, né, meio jovial, enfim. Então, lembre de oferecer para o seu cliente tudo que ele possa perceber a coesão, né, coisas coerentes no destino. Então, não é mais aquilo que se possui, mas tudo aquilo que se vive. Até porque, hoje em dia, você consegue viajar sem sair de casa, né. Se eu entrar lá no Google, eu consigo andar em Paris tranquilamente, conhecer o Louvre, e não preciso pagar 3 mil reais de passagem aérea, né. Legal. Então, essas três questões, elas criam aí um perfil de turista que eu considero que eu chamo de turista conectado. Ele está tão conectado com a vida dele, porque ele tem menos tempo disponível, e aí, por conta disso, ele quer ter a melhor experiência possível, e para ter a melhor experiência possível, ele precisa encontrar informação de qualidade tanto antes quanto durante e até mesmo depois da viagem. Então, ó, o turista moderno, né, quais são alguns dos critérios que ele avalia para decidir sobre um destino, uma região, né. Então, a primeira coisa é se é fácil de ter informação. Será que o seu destino, será que a sua empresa, o seu negócio está oferecendo a informação adequada no volume correto? Além de textos, vídeos, fotos, depoimentos, recomendações. Então, pensa nisso. Outro ponto é a facilidade de deslocamento no local. Eu sei que, puxa, a gente depende do poder público, depende das concessionárias de rodovia, dos aeroportos, enfim. Mas, aí você pode pensar, puxa vida, será que o cara tem facilidade de chegar no meu local, se é que você tem uma empresa física, né, se você não for um prestador de serviço? Será que está faltando sinalização? Será que você está dando as coordenadas no GPS para ele chegar? Será que você tem mapas adequados? Enfim. Outro ponto é a capacidade de organizar a sua própria visita, o seu próprio passeio, né. Então, hoje em dia, o turista, ele quer criar o roteiro dele, obviamente, ele aceita sugestões, mas se ele não tem informação suficiente para ele tomar decisões sozinhos e organizar a sua própria visita, também vai ser um pouco mais difícil. E aí, de novo, você tem um hotel, você tem um atrativo turístico, você tem um meio de alimentação, uma empresa de alimentação, você tem uma prestadora de serviço, de passeios, puxa vida, ajuda este cara a entender que não é só contigo que ele vai estar lá, né, que ele vai ter outras coisas para fazer, ou seja, ele vai ter a oferta mínima de coisas para fazer. Bom, e o último é, a imagem do destino, ele é bem importante para a decisão, eu sei que, claro, né, a imagem não é nós, não somos nós isoladamente quem fazemos, mas, que tal você participar do Conselho Municipal de Turismo da sua cidade, da sua região, que tal participar da associação e da empresa de turismo, do Biro Local, bater um papo lá com o pessoal da prefeitura, né, acho que sempre vale a pena. Vou pular isso aqui. Bom, a gente está indo para os últimos cinco minutos, então eu só queria fazer aqui uma reflexão e um, digamos, um alerta, né, a gente sempre pensou que o turista, ele só viajava quando ele chegava no local, né, mas já diz lá o ditato que o melhor da festa é esperar por ela, não é? E no turismo é a mesma coisa, então, a gente sempre fala assim, poxa, né, eu tenho que tratar bem o turista quando ele está aqui, além de tudo, né, mas lembra que tem o antes, o durante e o depois. No antes, esse cara, ele está buscando o máximo possível de informação sobre onde viajar, o que ele vai fazer, onde é que ele vai ficar, quanto dinheiro ele tem, será que cabe no orçamento ou não, deixa eu ver o que outras pessoas estão falando, será que elas estão elogiando, estão criticando, deixa eu ver as fotos dessas pessoas, quero ver recomendações de pessoas que são relevantes para mim, enfim, o que que você está fazendo para ajudar o seu possível cliente a viajar antes dele te contratar? O que que você está fazendo na internet? O que que você está fazendo de marketing de relacionamento? Você está participando de algum tipo de evento de promoção do seu destino, da sua empresa? O que que ele pode ter de contato antes contigo, antes dele viajar? No durante, a gente sempre pensa, puxa, legal, no durante eu vou prestar o meu serviço aqui, impecável, da melhor maneira possível, ótimo, continua fazendo isso daí mesmo, está correto, só que dá a chance para o seu cliente falar de você, crie experiências diferentes, crie boas desculpas para ele compartilhar, porque hoje em dia, quando a gente viaja, a primeira coisa é botar lá no Instagram, no Facebook, mandar foto pelo WhatsApp para a família, então por que não você oferecer boas desculpas para esse cara fazer isso enquanto ele está com você, enquanto ele está passeando, enquanto ele está viajando, ou até mesmo fazendo uma viagem de turismo de negócio, então será que ele pode fazer fotos legais no seu ambiente, será que ele pode participar de uma experiência muito curiosa, e ali querer na hora fazer uma selfie, mandar para os amigos, avalia aí o que que você pode fazer para esse cara falar de você tão bem, que no depois, ele vai continuar falando, poxa, além de ele já planejar a próxima viagem, mas ele vai querer contar para todo mundo, mostrar suas fotos, criar um álbum de fotos no Flickery, entrar no TripAdvisor, elogiar, criticar, falar que, enfim, até às vezes mesmo, contar um pouco de vantagem com os amigos, então lembre, turismo é antes, durante e depois a viagem, não é só durante não, tá, e aí gente, olha, a gente tem que fazer uso das redes sociais, não tem tanta rede social, internet, tudo aí, muito fácil de acessar, não dá para a gente ser coadjuvante não, obviamente é muito mais importante o turista falar da gente do que a gente falar da gente mesmo, né, que o consumidor ele acredita muito mais num desconhecido do que na própria empresa falando, mas é importante que você esteja presente também, então como é que está teu website, ele está bonito, ele tem fotos de qualidade, tem conteúdo legal, ele tem informação sobre o seu destino, sobre os seus serviços, ele tem depoimento, ele tem recomendação, ele é adaptado para telefone celular ou não, enfim, será que você está presente em alguma dessas redes sociais aí? Será que você está lá no TripAdvisor? O que as pessoas estão falando de você ou não? Será que elas estão falando bem? Ou elas estão criticando, vale a pena entrar em contato? Será que vale a pena você pagar para estar em alguns sites de reserva ou não? Será que vale a pena você verificar se você é fácil de ser encontrado nos mapas, especialmente nos mapas do Google? Será que as pessoas que estão com GPS, se elas colocarem uma coordenada, elas chegam até você? Então, fica a dica aí para vocês não ficarem fora dessas redes, especialmente as que são segmentadas para o turismo. E só para finalizar, então, eu falei do antes, durante e depois, né? Então, o antes, o que o cara vai fazer? Ele vai buscar informação de qualidade, ele vai fazer as suas reservas, vai contratar um transporte, no durante, ele vai comer, vai beber, ele vai fazer as compras no comércio, vai se hospedar, vai visitar atrativos turísticos, vai ter que se deslocar, vai usar serviços locais, de agências, e depois também, ele vai pegar o transporte, vai para casa e vai fazer o contato pós-visita. Então, algumas dicas aí para vocês pensarem em cada um desses momentos, né? No momento que ele está no durante, lá no destino, lá com você. Então, lembrem, o importante é ele ter uma ampla variedade de coisas para se conectar, tanto se conectar, no sentido de estar conectado ao destino, às pessoas, à cultura, ao ambiente, mas também à internet. Tentar direcionar as atividades para os turistas específicos. Então, obviamente, tem gente que vai viajar em família, tem os idosos, os obesos, os que gostam de viajar com os cachorros, tem de tudo, né? Outra coisa, adaptação contínua da sua oferta de serviços para o seu turista alvo, porque esse cara, ele precisa, ele quer voltar, ele precisa de novidades. E, obviamente, de preferência, que ele esteja conectado com outros consumidores via dispositivos móveis. você está dando a chance de ele conversar com outros clientes seus. No antes, então, aumentar a exposição do negócio ao turista, ele precisa ter o que encontrar sobre você. Será que ele vai achar vídeos, fotos? Ótimo, se já tem, maravilha. Então, além das suas fotos, dos seus vídeos, dos seus textos, por que não estimular os seus clientes também a compartilharem as fotos deles, né? Autenticidade e consistência nas descrições, descrições do que ele pode encontrar aí no seu ambiente, na sua empresa, na prestação do seu serviço, né? O seu website sempre atualizado, que se não o cara vê uma foto ali meio esquisita, vê um conteúdo desatualizado, ele vai ficar cabreiro, né? E avalia aí se você está sendo bastante visto nos mecanismos de busca e redes sociais, tá bom? E no depois é sempre tentar coletar o máximo possível do feedback do seu cliente para adaptar, melhorar, ajustar, corrigir os seus serviços, de preferência se você puder manter relacionamento com esses clientes e com os amigos deles, então tenha uma newsletter, um contato via WhatsApp se for o caso, enfim, manda lá o seu feed, uma mensagem, sei lá, diferente, emocionante, que toque em algum momento especial, de preferência, tentar transformar esses consumidores e vendedores e influenciar os seus planos para o futuro, mesmo que ele não volte, mas provavelmente ele vai contar para alguém. Legal? Fechando aqui, então, para todo mundo em todos os momentos, é websites atualizados, modernos, com fotos de qualidade, textos de qualidade, informações fáceis de serem lidas, redes sociais, de preferência, estar presentes nelas, sendo atualizadas, modernizadas, interagindo, dá uma olhada lá nos mecanismos de busca e se você está presente também em alguns sites especializados. Outra coisa, muita gente está comprando serviços pela internet, e-commerce, será que não dá para você ou utilizar o seu site para ser um e-commerce ou utilizar um site de um terceiro, de repente, quem sabe? Outro ponto é avaliar se vale a pena você ter ou utilizar aplicativos móveis, porque hoje em dia a gente utiliza muito mais a internet pelo telefone, celular, do que pelo computador, e tentar coletar o máximo possível de dados sobre o seu consumidor, consumidor do turismo, ok? Bom, pessoal, eu sei que 30 minutos é muito pouco para a gente discutir o tanto de informação aqui, foi uma enxurrada de informação, então eu encerrei a minha exposição, agora vamos pegar aqui as perguntas, eu vi que já foram encaminhadas algumas, e quem tiver interesse ainda pode mandar mais perguntas, comentários, situações que vivenciou, a gente vai tentar responder a todos, tá? Bom, vamos lá, então vamos pegar a primeira pergunta aqui, perdão, do Luiz Alexandre, diz assim, com toda essa mudança na busca de informação, de informações, desculpa, qual seria a saída para agentes de viagem? Você acredita que a ação de microempreendedores individuais acabam tendo mais vantagens em relação às grandes agências? É uma pergunta bastante interessante, viu Luiz? Ó, vamos lá, vamos responder por partes, a primeira aqui que você pergunta qual seria a saída para agentes de viagem? Bom, eu acho que um dos pontos, Luiz, é relacionamento, por quê? É melhor você contratar e comprar um serviço com a segurança de um agente de viagem do que você comprar sozinho, porque você pode se dar mal lá, né? Então, o que acontece? A gente só contrata agente de viagem, corretor de seguro, advogado, médico, especialmente se a gente tem confiança ou se alguém da nossa confiança confia muito nesse profissional. Então, eu sei que no Turismo a gente não viaja, a não ser que seja de negócios, né? Mas a gente não costuma viajar toda semana, né? Como a gente faz, por exemplo, no mercado, né? Às vezes a gente vai no mercado comprar alimentos ali toda semana, na feira, né? Mas então, o que eu acho que o primeiro ponto é relacionamento com os seus clientes. Então, acabou a viagem desse cara, dá uma ligadinha para ele, tenta manter ele informado sobre as novidades do turismo, de repente se é uma matéria interessante você pode compartilhar, pode mandar oportunidades interessantes, enfim, mantenha contato com essas pessoas porque elas precisam lembrar que você está ali e elas são fontes de informação para o famoso marketing boca a boca. A outra pergunta, um outro ponto, aliás, em relação a gente de viagens, acho que é segmentação de mercado. Então, qual que é o segmento que você atua? Ah, eu só atuo com turismo pet, são pessoas que querem viajar com seus gatos, cachorros, papagaios. Legal, esses caras, eles precisam de agente de viagem, porque provavelmente vai precisar de uma vacina especial, um transporte especial, seguro, especial para o cachorro, enfim, então acho que esse é um segundo ponto, tentar achar aí segmentação de mercado. e dos microempreendedores individuais, se eles acabam tendo mais vantagem em relação às grandes agências, em alguns momentos, sim, viu, Luiz, mas em outros, não, porque a grande agência, ela tem uma verba de comunicação maior, né, então muitas vezes ela acaba ganhando, então eu não consigo te dizer se é melhor ou é pior, mas em geral, o MEI, se ele trabalhar em nicho de mercado, ele tem uma tendência a ser mais reconhecido pelo cliente. Vamos lá. Danilo, com as pessoas viajando para destinos mais próximos, a tendência é o uso do carro. Qual a alternativa para agências emissivas que oferecem roteiros com transporte incluso em grupos? Pois é, viu, Danilo, esse é um ponto bastante controverso, né, olha, eu acho que talvez uma alternativa, talvez seja o mix, né, então será que o cara ele pode ir com o carro dele até um determinado local, depois ele troca para o ônibus ou para a van, isso depende muito do destino, depende da distância, né, mas, enfim, eu acho que nesses casos ele vai, por conta dessa crise, ele vai ver muito mais a questão do preço, né, do gasto, né, do pedágio, do combustível, então é aquela coisa, lembra que assim, também muitas vezes as pessoas elas querem viajar em grupos para poder se relacionar, né, então tenta colocar alguns argumentos aí também dizendo que, olha, legal, viajar em ônibus, em van, em um transporte coletivo pode ser também muito mais divertido, mais seguro, mais tranquilo, né. Vamos lá, Maria Carolina, Adriano, o que você acha do agente de viagem tradicional, cobrar pela consultoria em caso do cliente não comprar o pacote, simplesmente só te sugar? Puxa, isso é muito comum mesmo, né, Maria Carolina, e não só na nossa área de turismo, mas em outras áreas também. Olha, eu acho que a não ser que você seja muito indispensável para o seu cliente, por exemplo, para destinos muito específicos, que exigem um cuidado muito elevado, que o cara tem que ter uma documentação, vistos especiais, aquela coisa toda, eu acho difícil da gente cobrar hoje em dia por isso, acho bastante difícil, mas, enfim, eu sei que tem muita gente que só vai te sugar mesmo, viu, Maria Carolina, é absolutamente natural que isso vá acontecer, a gente fica um pouco chateado mesmo, mas, mas acontece, né, eu pessoalmente acho que eu não cobraria não, a não ser que seja uma coisa muito específica, muito específica mesmo, tá, infelizmente acabamos ficando presos a esse poder negativo da mídia, pois é, viu Luiz, eu sou de família portuguesa e eu tenho família em Portugal e a gente sempre convida eles, pô, vem pro Brasil, vem aqui em São Paulo, e infelizmente a gente tem alguns canais de televisão que passam só tragédia lá, né, e, enfim, essa é a imagem que eles têm mesmo, né, é algo que a gente tem que trabalhar bastante e não só na imagem, mas também fazer coisas diferentes, né, vamos lá, o Leonardo, Leonardo Negreiros, quero abrir uma operadora de ecoturismo, devo fazer as vendas por meio do meu próprio site, por e-commerce, ou é mais indicado fazer uma parceria com uma agência de turismo que compre os nossos pacotes e traga os clientes? Ó, Leonardo, não consigo te dizer o que é melhor e o que é pior, né, agora tem os pontos positivos e negativos de ambos, o ponto positivo de você ter o seu próprio e-commerce é que você tem total autonomia para você customizar de acordo com o que você achar mais adequado, por outro lado, você não vai ter tráfego, você não vai ter clientes acessando ali, no começo, pelo menos, depois que você se tornar uma referência, as pessoas começam a te encontrar mais facilmente pelos buscadores, por outro lado, você começar com uma parceria de uma agência, ele vai te travar um pouquinho, vai te deixar um pouco menos flexível, mas por outro lado, ele pode ter clientela, que é algo que no começo você não tem. Então, me perdoe, eu sei que é extremamente frustrante ouvir isso, mas eu não consigo te dizer o que é o melhor, eu tentaria avaliar quais são as alternativas de parceiros de agências, avaliar o custo que você vai ter se você tiver que construir o seu e-commerce, o custo em termos de profissionais que vão ter que te ajudar, o custo de investimento em propaganda, em marketing digital, e aí você pode até agendar uma construção de marketing aqui com o Sebrae, tá? Então, fica aí. Ah, Raquel, qual é o raio considerado da origem de viagem até o destino? Puxa vida, deve ter sido em relação a algum estudo que eu coloquei, né? Qual é o raio considerado da origem da viagem até o destino? Puxa, Raquel, se eu puder colocar mais detalhes, eu tento te responder melhor, tá? Vamos lá, ó, Cassiane, Adriano, tem algumas pessoas que não utilizam os aplicativos móveis, internet, enfim, como os idosos, né? Como você orienta para que esses clientes tenham acesso às novidades? Então, é verdade mesmo, Cassiane, tem muita gente que tem bastante dificuldade ou é de uma outra geração. Nesses casos, eu acho que vale talvez estratégias mais tradicionalistas, mas que que ao mesmo tempo elas podem podem surtir um efeito interessante nessas pessoas. Então, por exemplo, eu vou contar o caso da minha família, eu tenho uma tia que tem quase 60 anos, ou aproximadamente 60, e ela tem um grupo de amigas que elas viajam em lazer, pelo menos duas vezes por ano para viagens bem legais, assim, ou para um cruzeiro, ou para um hotel, bacana, e como é que eles fazem isso? O agente de viagens deles é uma pessoa que frequenta o clube de dança onde ela vai e encontros que eles fazem, que essas amigas fazem ao longo do ano. É meio como o pessoal do Tupperware, Tupperware que vendia, que vende ainda aqueles objetos para a cozinha, para a casa, que faziam encontros em casa, para as pessoas testarem. Então, lembra aí, pode ser o telefone mesmo, pode ser uma cartinha mesmo, por que não um jornalzinho que você manda via correio, eu sei que não é tão mais comum hoje em dia, mas para esse público pode ser interessante. Tá bom? A Raquel, só retornando à pergunta anterior do Raio, a Raquel falou que quando você menciona viagens curtas de três a quatro dias. Olha, Raquel, eu não tenho certeza para te falar a verdade, eu peguei esse dado e eu não me lembro exatamente qual foi o raio, mas se eu pudesse chutar aqui, se eu pudesse chutar, é um chute, depois você vai ter que buscar mais essa informação, você pode procurar lá no wttc.org, se eu não me engano é esse endereço, deixa eu procurar aqui, mas eu chutaria, Raquel, que é algo em torno de 150 a 200 quilômetros, né, é claro que isso pode mudar de acordo com a infraestrutura, mas de qualquer maneira eu consideraria isso daí, tá? Esse dado eu peguei o wttc.org, que é do World Travel Tourism Council, né, o Conselho de Turismo e de Viagens, né, Mundial, tá bom? Vamos lá, ó, tentar responder mais algumas aqui, Nath. Adriano, boa tarde, estou começando uma empresa de turismo agora, focada em excursões, viagens, viagem de user day, passeios e eventos. O Sebrae oferece suporte, gostaria de conhecer sobre a abratura, inscrições, passo a passo, enfim, o que me indica para começar. Olha, a gente oferece suporte em gestão de negócios, tá, Nath? Então, por exemplo, se você quer fazer algum curso para se, para fazer um planejamento melhor dessa empresa que você está começando, você quer bater um papo com um consultor de marketing, de finanças, para tirar algumas dúvidas sobre a operação do seu negócio, manda a bala sim, né, e dependendo da região onde você estiver, você pode visitar um dos nossos escritórios, conhecer se tem alguma solução especial para você, tá? Então, eu vou só tentar, é, bom, estou vendo que tem mais perguntas aqui, pessoal, eu não vou conseguir responder porque a gente está chegando ao término, então eu queria pedir aqui desculpas para o Deoclésio, para o Fernando e para a Adriana, mas aí, pessoal, o que eu sugiro é o seguinte, vocês podem e devem agendar uma consultoria, se vocês quiserem, agendem aí pelo 0800 570 0800 ou façam uma visita no nosso escritório ou conheçam os nossos cursos de educação à distância, né, ead.sebrae, sebrae.st.com.br e aí a gente pode continuar esse papo em outro momento, tá bom? De qualquer maneira, eu queria agradecer a todos, agradecer a presença de todos vocês, a companhia ao longo desses últimos 45 minutos, obrigado pelas perguntas, pela interação, adorei aqui o fato de ter bastante gente animada aí, muito obrigado, eu espero que todos nós aqui tenhamos muito sucesso, muito trabalho com o turismo, até breve, um grande abraço a todos e tchau, tchau.